Olá, meninos e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui do Giraçóis Cadma, e hoje eu vou vir com a hashtag de Venha Conhecer a Minha Convidada, e a minha convidada de hoje é a Silmara Crochê, né? Essa hashtag foi desenvolvida pela Poliartes, para que nós possamos ajudar as nossas amigas que estão começando agora, né? Então, assim, a Silmara, ela é uma menina muito esforçada, e assim, ela tem vídeo de comprinhas, ela tem vlogs, e gente, eu tô gravando aqui na minha TV porque eu não consigo gravar na tela do meu celular, então eu usei a tela da minha TV, tá? Eu sempre tô acompanhando os vídeos dela, porém, né, eu tive que fazer essa gabiarra aqui, né, de colocar na minha TV pra poder mostrar o canal dela. E assim, gente, ela explica muito bem, que nem nesse vlog do Jogo de Cozinha Mari, ela fala, né, ela fala da metragem, das cores que ela utilizou, né, assim como nós, né? Então, assim, vão lá conhecer o cantinho dela, deixa lá o joinha lá pra ela, gente, se inscreve no canal dela, que, assim, é um modo da gente incentivar, né? Porque a gente, quando tá no comecinho, é bem complicado, né, a gente conseguir inscritos, porque o YouTube, ele não divulga tanto o nosso canal, né? Mas se nós se ajudarmos, né, e divulgarmos um canal das outras, a gente vai crescer mais rápido. Então, foi essa hoje a minha participação especial da minha amiga Silmara. Olá, meninos e meninas, meu nome é Jéssica, aqui do Giraçóis Cádima, e Natal chegando, né, essa data tão maravilhosa, né, tão linda, que enche o nosso coração de esperança, não somente o meu, né, mas como o de vocês também, e com motivo dessa data, né, eu resolvi fazer um tapete com sobrinhas de barbante que eu tinha aqui em casa. E eu vou dar só uma mostradinha aqui pra vocês. E saiu essa bela peça, gente, mas antes, né, de mostrar ela pra vocês, eu desejo pra vocês um Feliz Natal, um próspero ano novo, né, se nós não se vermos, né, mas eu acho que a gente vai se ver aí que eu vou viajar, mas eu acho que eu vou continuar, conseguir gravar os meus vídeos ainda pra ir postando, mas se eu não conseguir, já vou desejando pra vocês desejar e Feliz Natal, né? E aqui, gente, vou mostrar tudo certinho aqui pra vocês a nossa peça, porém, eu tô sem a minha balança aqui, mas eu vou deixar o peso na descrição do vídeo. E assim, ó, foi todo confeccionado. Essa daqui é o squarezinho que eu já gravei a videoaula pra vocês. Provavelmente vai sair no ano que vem, né, que o ano que vem já tá aí, né, gente? Eu já gravei ela pra vocês. Por isso que eu tô desejando o Feliz Ano Novo pra vocês, né, agora, porque já tem alguns vídeos gravados aqui pro canal. Então, aqui, gente, eu fiz essa, que é a criação, né, minha criação, esse squarezinho. E assim, ele é todo em ponto puff, e ó, você pode pisar, que não vai doer. Quem quiser pode pôr pérolazinha, né? Porém, eu não vou colocar, não achei necessidade. Fiz essa camadinha aqui extra, né, no nosso tapete, com o peludinho. Esse fio peludinho aqui, gente, era aqueles fios pra fazer cachecol, que é bem fininho. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei o barbante vermelho, número 6, e fui misturando os dois. Fiz do lado avesso, como a gente sempre dá dica, né, pro lado ficar mais peludinho. E olha aqui o resultado. É um fio finíssimo. Deixa eu até ver aqui se aparece uma pontinha dele aqui pra vocês verem. Deixa eu ver aqui. Dá um, deixa eu ver se foca. Olha, ó, ele é esse fiozinho ali, só aquele fiozinho. Aí, eu coloquei o fio 6 pra dar esse detalhe aqui, pra conseguir colocar esse detalhe na nossa peça. Usei aqui o verde bandeira, aqui pra emendar os nossos squarezinhos. Aqui, eu tinha um restinho de barroco vermelho. Aqui também era um restinho de barroco multicolor. O nosso verde bandeira. O nosso fio peludinho improvisado. E esse daqui é o verde musgo, que eu achei muito bonita essa cor. Nunca tinha utilizado ela. E amei. Porque não tá achando mais esse verde militar, então, só tá encontrando esse verde musgo. Aí, eu fiz essa carreira de telinha aqui, pra fazer os nossos acabamentos, né? Novamente, improvisei aqui o nosso fio peludinho. E aqui, gente, eu fiz uma carreira inteirinha de pontos fechados. E fiz o detalhe aqui do nosso bico russo. E pra esse pontinho aqui, ó, do picô ficar maior, e dar toda essa delicadeza na nossa peça. Nesse aqui do meio, eu coloquei cinco correntinhas, enquanto nos outros foram três. Peguei aqui por detrás das correntinhas, ó, pra deixar esse detalhezinho aqui, ó. Bem bonitinho. E a visão geral aqui, ó, do nosso tapete é essa. Vamos passar aqui devagarzinho pra vocês verem. Medida que ele ficou. Comprimento, gente, ficou com 70 centímetros. Já a largura, ele ficou com 52. Então, ele ficou um tapete num tamanho ótimo. Com as cores do nosso Natal. Como eu disse pra vocês, o peso eu vou deixar na descrição do vídeo. É, eu não fiz seguindo nenhuma videoaula, tá? Usei isso aqui da minha cabeça. Tinha esses fios em casa. E fui utilizando. E esse foi o resultado. Espero que vocês gostem. Se gostaram, deixe de dar pra vocês se inscreverem no canal. Deixar o joinha aí pra gente. E não esquecer de compartilhar com os amigos e com as amigas. Porque, como eu disse, tem dicas aqui, né? Essa dica aqui do peludinho, eu achei que ficou muito legal. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Amém.